Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo mais uma partida ranqueada, a terceira partida ranqueada do canal e já queria agradecer a galera aí que tá sempre curtindo os vídeos, sempre participando aí nos comentários e vamos tentar fazer uma partida da hora aqui pra animar aí a galera, bora lá Ok, vamos pra cima, bomba de fumaça Peguei um Tem outra ali em E dois Dois casas de máquina, massa Segura C4 time, ajuda lá Ah, morreu Nossa, o molecão levou tudo Salve aí pro ZL Kiko Tá levando geral Se concentrar na ranqueada Consegui pegar dois ali Não vou dar mais a cara ali não, que fica manjado Galera, o molecão do BL não quer C4 não Opa, tá ali molecão Boa Isso aí cara, segurando legal a C4 aí Olha a meia Eita porra, nossa Boa Caralho, jogou o molecão agora Porra que esse MF aqui Opa Vem aqui Olha a bomba Não sou bobo Vou dar uma velha recuada aqui Não sei que tem negu vindo aqui Aqui ó Olha, olha aí cara Meu Deus Ah, que merda Cara, errei Caralho Que merda Que merda Que eu fiz Meu Deus Molecão conhece mesmo Boa moleque Tem um time legal aí Viu Dessa vez Quero ver neguinho Pronto Vem vai Pagar 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 Duas Smokes Logo Aqui Eita porra Mãe Tava Bala Tá Vindo ali Geral Aí Tenta pegar De lado Aqui Ó Filha da mãe Caralho Safado Salvei Salvei pro Doug E pro ZL Kiko Que tá na sala Já conheceram aí Conhece o canal Tá porra Sei que o moleque Ganha levaram todo mundo Agora Viu Caralho O time tá meio perdido Sei lá Viu 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 Dois Viu Dois Viu Tenta matar Com a porra Da pistola Pega a costa Molecão Boa 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 Opa, tem neguinho aqui Toma, 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 toma Só vai, só vai pra cima deles Vamos puxar aqui agora Dá uma de Brunão aqui agora Brunão, pega geral Ih, morri Falhou Dá uma de Brunão, falhou Nossa, hein Eita, porra Meu time tudo de M14, hein Tá ali Tá ali, não? Molecão passou ali de lado, não? É, não Bora ganhar, time, bora ganhar, time Eu queria mandar o salve de novo aí pro Doug Pro ZL Kiko aí E vamos perder esse round Dá pra fazer mais um skill aí O moleque vai pegar a costa Ah, demorou Demorou, mas eu tô levando fé nele Que ele tem uma noção boa de jogo Ih, esse molecão tava de campo Vamos segurar, vamos segurar Dá cara pra esses molecão aí não Porque o molecão são cachorreiro, tá ligado? Ih, Sakura não Se não tem chorinho Eita Eita O moleque passou foi voando ali Ah, meu Deus, cara Meu Deus, cara Que vacilo Tubo, tubo tem, tubo tem O cara vai pegar a costa Caralho Vamos segurar essa merda aí Ô molecão Como vocês conseguem Você tá ruim Fica na tua Luba de fumaça Ah Moleque vai pegar todo mundo no campo aí Ih, morreu Tem uns 30 aqui na porta Já que vão passar lá V1, C4 V2 Não tem filho de cabrão Vou ficar só segurando Porque eu sou malandrão Vou ficar só segurando Porque eu sou malandrão Nossa, que granada foi essa, hein, joga Isso é só a merda, hein, é nóis Mais um videozinho Porque eu sou malandrão Porque eu sou malandrão In this fight We In this fight In this fight In this fight We